Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate, análise e tática. Que vai levar a você todas as informações sobre o seu time de coração. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro tropeça em casa contra o Botafogo. Atlético segue frustrando sua torcida e perde mais uma. América continua líder, mas vem internacional encostar na busca pela liderança. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo nessa segunda-feira. A coisa está feia para alguns times mineiros, mas vamos escalar o time de hoje. Aqui comigo, com o nosso cabeça pensante do programa. Dá para entender o porquê, né? Rui Cabeção, seja bem-vindo. Como é que foi o seu final de semana? Tranquilo com os times mineiros? Não, o meu final de semana foi tudo bem, graças a Deus. Agora dos times mineiros não foi muito bom não, garante. É? É, a rodada, o pessoal deixou muito a desejar nesse final de semana. Então hoje você está com a língua fiada aí? Não, acho que o Paulinho está mais que eu. Ah, falou aí, Paulinho. Nós estamos com ele aqui na seriedade sempre. Aquela liderança. Porém, hoje eu já percebi que ele vem até de verde. Pela esperança de dias melhores para o Atlético. Paulo Roberto Prestes. Bom demais. Seja bem-vindo aí, como é que está aí a esperança para essa quarta-feira? Porque brasileiro já era, né? Brasileiro, só a expectativa de se manter na primeira divisão. Acho que o Atlético não alcança mais os seus objetivos. E a Libertadores agora é tudo ou nada. Mas é difícil. Ó, se hoje o programa, já estou sentindo que vai ser só na canela, a gente trouxe aí um cara que de vez em quando gosta de jogar uma peladinha de zagueiro, né? E diz ele que o negócio dele também é só na canela. Então vamos ver como é que vai ser os comentários dele. Vitor Martins, seja bem-vindo aí, Vitor. Hoje também só vai meter na canela hoje. Zagueiro, zagueiro. Não pode dar a vida mansa para atacante. A primeira bola é no tornozeiro. Só para avisar, aqui não. E os times mineiros estão precisando disso? De tomar uma no tornozeiro para dar uma melhorada? Principalmente o Atlético, né? Porque o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, existe a frustração de não estar no G6, mas como está na semifinal da Copa do Brasil e está próximo ali, e se der errado na Copa do Brasil, dá para recuperar. Já o Atlético está distanciando do G6 e na Libertadores, embora possa passar, não tem muita expectativa que vá conseguir ir longe. É, hoje a gente vai ter muito assunto e você pode entrar nessa conversa com a gente. Mande seu WhatsApp aí no 984-950038, 984-950038. Mande aí mensagens, perguntas aí para o Paulo Roberto, para o Rui, para o Vitor Martins, para a gente poder colocar você nesse bate-papo aqui. E vamos conferir já, de uma vez, as manchetes do dia de hoje. Aí, começamos lá, Paulo Roberto. Bastidores, Bandeira, teve que ceder para demitir. José Ricardo, dirigente em silêncio, ninguém se posicionou quando acabou o jogo ontem. Flamengo perdendo em casa para o Vitória por 2 a 0. E no transcorrer da noite, está aí mais um demitido no Campeonato Brasileiro. E surgem já os possíveis nomes para o Flamengo. Vamos ver se você adivinha se tem algum diferente aí. Roda Machado, Eduardo Batista e Jorginho, que estava no Bahia. Como é que você vê essa demissão? Sendo que o José Ricardo era o treinador que estava há mais tempo aí no comando do time da Série A. Pois é, o que faz uma derrota, né? E a pressão que a torcida do Flamengo fez depois do jogo, fez a diretoria repensar, né? É impressionante o torcedor, como influencia numa decisão como essa. Não sei se vai fazer certo ou errado, porque eu também não conheço bem o trabalho dele. Mas ele deixa o Flamengo em quinto ou sexto lugar, se não me engano. Está bem pontuado ainda. Mas, infelizmente, são coisas do futebol. E agora, quem está mais tempo no cargo na Série A, o Mano Menezes. O Mano Menezes. Parabéns para o Mano. E muita gente não quer o Mano, né? Completou um ano há pouco tempo. Mas isso aí devido às costas largas, né? Que eu digo costas largas, o currículo que o Mano tem. Porque você vê que esses treinadores, todos os treinadores que caíram, são treinadores ainda que não tenham um currículo, não tenham um título reconhecido. E outra coisa que é interessante do Campeonato Brasileiro esse ano, Galante, é que é mais um treinador que caiu por resultados ruins, principalmente dentro de casa. Eu acho que os dirigentes, eles não estão analisando muito bem a tabela, não. Ou então, eles não têm a personalidade que eles cobram tanto dos jogadores, não. Porque é mais um treinador que não consegue o resultado nos seus domínios, mas que fora de casa faz bons jogos. Então, não está dando para entender esse futebol brasileiro esse ano, não. Vamos ver a próxima manchete aí. Troféu, Juan Campe. Aí, ó, tudo que você precisa saber sobre Chapecoense e Barça. Hoje, o Barcelona faz esse jogo aí para poder abrir a temporada, Vitor. E também uma maneira de comemorar o retorno do Alan Ruxa aí ao time da Chapecoense depois de oito meses do acidente. Então, um jogo comemorativo que envolve muita coisa. Como é que você vê? É uma homenagem legal, né? Esse jogo aí. O Chapecoense, quase um ano depois da tragédia, indo para a Europa, jogar um time como o Barcelona, vai ganhar a exposição que vai ganhar, jogar com a camisa bonita, não sei se vocês viram, a camisa branca com 71 estrelas representando o pessoal que faleceu no acidente. E, sem dúvida, um jogador que estava no acidente voltar a jogar, joga logo no Camp Nou, é uma coisa diferente. E vai fazer a grande falta já Neymar, né? A grande ausência do Barcelona. Primeiro jogo sem Neymar. É porque esse troféu é mais criado para a apresentação do elenco, né? É o primeiro jogo do time em casa para a temporada que vem, já sem o Neymar. Vamos ver a próxima aí. Ainda líder, a América vê rivais encostarem e mira reação em casa. Rui, a América perdeu na sexta-feira. 2x1 para o CRB, fora de casa. Continua líder, mas agora o Internacional está encostando aí. Nós estamos vendo aí os gols à partida? É, realmente. Mas foi o que a gente falou na sexta-feira. Existia essa euforia muito grande, de que a América conquistou o título simbólico do primeiro turno, né? Mas isso aí não quer dizer nada, gente. O Campeonato Brasileiro realmente vai começar, é agora. Agora não tem mais o jogo de volta, digamos assim, né? É o segundo turno e acabou o campeonato. Então, eu acho que a América tem que voltar a focar, voltar principalmente a pontuar dentro dos seus domínios, porque ele pontuando dentro dos seus domínios vai fazer com que ele permaneça como líder ou então no alto da tabela. Perdeu a vencibilidade aí de 12 jogos, estava sem perder. Agora o Paulo está olhando aí com a cara. Que golaço, né, Paulo? Nada, o coreano ali, rapaz, que golaço que ele fez sem ângulo, né? É, o Chico fez dois gols. Bonito, né? É coreano, mas o apelido dele é Chico, Paulo. Chico. Fernandes fez aí, fez o gol do América. Ô, Vitor, o Inter encostou, hein? O Inter está com três vitórias aí, agora três pontos do América. Mas até pelo orçamento que o América tem, que o Inter tem, eu não acredito que o América tem que mirar a briga com o Inter, não. Porque ser quarto colocado na Série B ou segundo, para o América vai ter o mesmo peso. É lógico, ser campeão da Série B, ter um peso. Mas se o América mirar uma competição com o Inter pode atrapalhar o campeonato dele. O América tem que mirar um campeonato, esquecer o Inter e mirar os 64 pontos. Ficar entre os quatro ali para subir. Exatamente. Se o título vier, é ótimo, legal. Mas não tem que mirar a briga com o Inter, não, porque para o América é ruim. E o América jogando sexta-feira no Independência contra o Náutico, que é o Lanterna da competição, Rui. Aí é jogo de novo para a torcida abraçar e para o América conseguir mais três pontos dentro de casa. É obrigação ganhar do Lanterna, né? É, olhando pela tabela, Galante, a gente já conta com os três pontos, né? Mas é o que eu frisei há pouco. Agora começou o segundo turno. O Náutico vem de uma mudança de treinador. Nos dois últimos jogos. Isso, é o Roberto Fernandes. Ele foi meu treinador, ele é muito identificado com o clube, é amigo meu particular. Ele é conselheiro do Náutico, não tem essa história? Ele é torcedor. O Roberto, na verdade, ele começou como torcedor. Ele fundou uma torcida organizada no clube. E como ele é um apaixonado pelo futebol, ele começou a estudar e teve uma primeira oportunidade. E ele fez um grande trabalho. O Náutico, ele estava brigando para não cair para a segunda divisão. Ele conseguiu uma arrancada de dez jogos. Foi quando apareceu o Acosta, aquele time que jogou no Corinthians, o próprio Radamés. Foi em 2007, né? Então, daí para frente, ele realmente virou treinador. E ele voltou agora para o Náutico, já conseguiu esses dois bons resultados. Então, no futebol brasileiro, seja na Série A ou na Série B, não tem jogo fácil. É lógico que existe a questão da qualidade técnica. A Série A é muito mais qualificada. A Série B é um campeonato que lembra muito uma Libertadores, um campeonato mais corrido, mais brigado. Mais físico, né? Então, eu acho que o América tem que realmente focar novamente o Anderson, que conhece muito bem o grupo, fechar para que não aconteça esse tropeço dentro de casa, para não começar mal esse segundo turno. E o que ficou de pior ainda foi a situação do Bill, né? Que se envolveu aí, foi expulso, depois fora de campo, saiu pontapé, tapa junto com o Zé Carlos. Isso vai pesar aí, Paulo. Vai pesar. Agora vai levar um gancho violento aí. Com certeza, né? As imagens foram tão aí para a gente ver e com certeza ele vai levar um gancho feio, viu? Porque a briga foi... É, e no futebol como o de hoje, né? Se necessário, a gente fica pregando sempre que tem que ter mais tranquilidade, nada de violência. É o exemplo que a gente vê. Mas isso aí, mas isso aí, ô Galante, isso é, infelizmente, é cultural, né? Como diz o Leverkup, o futebol ele está esculhambado, não só o futebol como nossa política. Então, isso é simplesmente questão de educação. É reflexo, né? Isso é reflexo, Paulinho. Não quer dizer, é, eu sou homem, mais homem ou menos homem, de ter que sair no tapa dentro de campo. Não só dentro de campo, como nas arquibancadas. Isso é problema cultural, gente. Enquanto, igual o Paulinho falou, enquanto não tiver realmente punições severas, porque só dessa forma para poder consertar as coisas. América, então, volta a campo, sexta-feira, independência, 9 horas da noite contra o Náutico. Agora eu vou dar uma dica rapidinho. Se você está em busca de um trabalho bacana em uma grande empresa, então fique de olho. A Mundiali tem vagas abertas para televendedores. Cadastre o seu currículo no site mundiali.com.br e venha fazer parte dessa equipe. Repetindo, mundiali.com.br. É fácil, fácil. Não perca tempo. Vou para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota de ontem do Atlético contra o Grêmio. Então, sai daí!